Liberté, Igualité, Fraternité! Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Este é o lema gritado pelos revoltosos. No dia 14 de julho de 1789, caía a Bastilha. Mas o que significa cair a Bastilha? O que é a Bastilha? A Bastilha é a prisão para onde o rei mandava os seus inimigos políticos. E no dia 14 de julho de 1789, os revoltosos invadiram a prisão e libertaram todo mundo que estava lá dentro. Este é o boom da Revolução Francesa, assunto que nós vamos estudar a partir de agora, aqui na nossa super aula da história! Correteza da certeza de um futuro melhor Galera, você já deve ter percebido que este período que nós estamos estudando aqui é bastante tumultuado, não é verdade? Você deve ter percebido que aquelas ideias que nós estudamos lá na Unidade 1 realmente impactaram a sociedade. Mudaram não apenas as formas de governo, mas mudaram a forma de viver, mudaram a sociedade e transformações estão ocorrendo a todo instante. Você percebeu a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e agora a Revolução Francesa. E esse episódio, Revolução Francesa, é tão marcante que a maioria dos historiadores classifica como um ponto de passagem do período moderno para o período contemporâneo. Agora a pergunta, afinal de contas, o que este processo tem de tão especial? Por que? Não é a primeira vez que nós vamos cortar a cabeça de um rei, né? Isso já aconteceu lá na Revolução Inglesa. Não é a primeira vez que os ideais iluministas são aplicados na prática, porque isso aí já aconteceu na Revolução Americana, ou Independência dos Estados Unidos. Então o que acontece de diferente? Vem comigo que eu quero te mostrar o que tem de especial neste processo revolucionário francês. Olha só, eu destaquei aqui pra você três, ou três não, quatro elementos bem importantes e que nós vamos analisar cada um deles. Primeiro, o radicalismo. A Revolução Francesa ganhou uma conotação em termos de radicalização jamais vista anteriormente. Assim, a população, e esse é um outro ponto que eu vou colocar aqui, a população começa a participar e essa violência ela se espalha. E aliás, os críticos da Revolução, esse é um dos pontos que eles pegam para discutir. Será que era necessário de fato toda aquela violência para promover a transformação na sociedade? Porque você vai notar, conforme nós fomos estudando aí nas próximas aulas, que o bagulho vai ficar louco dentro da França. Essa onda de violência ela se espalha e cresce e parece que se torna praticamente incontrolável. Segundo ponto, compromisso com a liberdade. Compromisso com a liberdade é extremamente importante para os revolucionários. E aqui, não apenas a liberdade de alguns, mas no primeiro momento, a ideia é que a liberdade deve ser ampliada para todos. E aí, você percebe que essa liberdade, ela é também levada para as classes populares. E olha só, que legal. Terceiro ponto, a participação da sociedade. A população, pela primeira vez, se torna protagonista, participando diretamente de todo o movimento e tentando transformar a sociedade para criar uma nova realidade. E por fim, a divulgação das ideias iluministas. Os franceses acreditavam tanto nisso que eles estavam fazendo, que eles se esforçaram, fizeram todo o possível para que aquelas ideias, para que aqueles ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, não ficassem apenas na França, mas se espalhassem por todo o mundo. Então, estes quatro fatores mostram para nós que a Revolução Francesa, ela teve um algo a mais... Ficou estranho. Teve um, vamos de novo, teve um algo a mais quando comparada com essas outras revoluções que nós vimos anteriormente. Mas não se esqueça, este período chamado pelo Eric Hobsbawm de A Era das Revoluções, porque realmente é um período bastante tumultuado. Mas vamos focar na nossa aqui agora, na Revolução Francesa? Eu quero que você entenda, na aula de hoje, quais são os pressupostos, os antecedentes, como estava a França, e o que aconteceu para que esta Revolução explodisse no ano de 1789. Vamos lá então? Eu quero começar fazendo um comentário com vocês sobre a sociedade francesa, que ainda era uma sociedade estamental. Você se lembra que é uma sociedade estamental? É uma sociedade dividida em grupos, onde não há possibilidade de ascensão social. Não tem como você sair de um grupo e ir para o outro. E era essa a realidade. Galera, essa é uma conotação, uma ideia de sociedade feudal. Você se lembra? Claro, nobre e servos. Aqui você percebe um pouquinho diferente, mas basicamente os três grupos. Olha só. Primeiro Estado, Segundo Estado, Terceiro Estado. Destaca isso, tá? Primeiro Estado, Segundo Estado, Terceiro Estado. Por quê? Primeiro Estado, clero. Segundo Estado, nobreza. Terceiro Estado. Aqui vem a diferença. Não são apenas os servos que fazem parte do Terceiro Estado. Esse grupo, na verdade, já não existe mais. Terceiro Estado é composto por camponeses, normal, trabalhadores urbanos, mas também, aqui toda a diferença, os burgueses. Ou seja, tinha gente rica fazendo parte do Terceiro Estado. Porque era assim. Se você não nasceu um nobre, ou se você não faz parte do clero, então você compunha o Terceiro Estado. E qual é o grande problema? O primeiro e o segundo Estado era equivalente a 3% da população. O topo da pirâmide. Só um pouquinho. 97% da população fazia parte do Terceiro Estado. E sobre o primeiro e o segundo Estado, apesar de toda a riqueza deste grupo, primeiro e segundo Estado, eles não pagavam impostos. Apenas o Terceiro Estado pagava imposto. E isso aí começa a gerar um certo desgaste no governo. Você se lembra? As ideias iluministas de igualdade, elas estão se espalhando. E como assim, nobre não paga imposto? Por que não? Por que ele é mais bonito? E o pessoal do clero? Por que eles não pagam impostos? Então, são essas questões que começam a circularem na sociedade. Mas olha só, tem outros agravantes. Vamos ver aqui. Crise econômica. Esse é um outro fator que precisa ser destacado. Você vai perceber que o governo francês, ele gasta muito mais do que é arrecada. Galera, eu preciso que você se lembre de uma coisa. Lá desde o século XVII, a França havia se tornado, talvez, a grande potência da Europa. Só que para manter essa condição de potência, ela precisava o tempo todo estar ali desafiando e enfrentando outros países da Europa. E várias vezes, a França se envolve em conflitos. E esses conflitos têm custo. E esses custos são elevados. E para piorar, a França perdeu muitos desses conflitos no qual se envolveu. Olha só. E aí você tem, então, primeiro, despesas com os conflitos. Então, você tem que manter ali a tropa, esse pessoal vai viajar, esse pessoal tem que comer, esse pessoal precisa estar armado. Então, tudo isso aí tem um custo bastante elevado. Indenizações. Como a França perdeu muitos desses conflitos, ela foi obrigada a pagar indenização para o lado vencedor. Lembra-se da Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra? A França se envolveu no conflito e perdeu o conflito. E além de pagar indenização, ainda teve que arcar com perdas territoriais. Não foi isso que aconteceu? Nossa, professor, estou conseguindo linkar as duas unidades. Essa é a ideia. A França teve que ceder vários dos seus territórios. E isso aí, meu querido, tem um outro agravante. Porque essas colônias, muitas vezes, elas compravam produtos da metrópole. Então, você não apenas perde território, você perde também mercados consumidores. Gastos excessivos. Muito, muito, muito gasto excessivo. Eu quero fazer uma pequena volta no tempo aqui. Na época do rei Luís XIV. Por quê? O rei que vai governar a França durante a Revolução Francesa é o Luís XVI. Mas eu quero voltar um pouquinho com o Luís XIV. Conhecido como o rei Sol. O Luís XIV. Ele era tão absolutista. Mas tão absolutista. Que ele tem uma frase que foi atribuída a ele. Não sabemos se ele de fato a disse. Mas é atribuída a ele. A frase. Leitastismo a. O Estado sou eu. Por quê? Isso mostra que a sua vontade ela era suprema. E o rei Luís XIV. Ele vai incrementar uma série de medidas dentro da França. O rei Luís XIV vai gastar muito. Ele vai construir muita coisa. Isso é bonito? É bonito. Mas ele consumiu boa parte do orçamento das finanças francesas. Isso acontece com o rei Luís XV e vai chegar também no Luís XVI. Galera. As festas elas eram intensas. Você está vendo aí na tela agora uma tabela que mostra um pouquinho desses gastos já em 1788 durante o governo do Luís XVI. Olha só. As despesas estavam na casa de 629 milhões de libras. Destas, 318 milhões destinavam-se ao pagamento dos juros das dívidas provocadas pela guerra. A receita da França neste momento era de 503 milhões de libras. O que dá um déficit aí. Ou seja, estava gastando mais do que arrecadando. Um déficit de 126 milhões de libras. Percebeu aí, meu amiguinho? A França está gastando mais do que arrecada. E isso é um grande problema. Qual era a sugestão de muitos ministros que passaram pelo governo do Luís XVI? A sugestão era, precisamos taxar o primeiro e o segundo estado. Precisamos fazer com que o primeiro e o segundo estado também paguem impostos. Só que é o seguinte, esses dois grupos aqui eram extremamente influentes. E eles pressionavam o rei, que acabava cedendo. O resultado é que os impostos continuavam caindo apenas sobre o terceiro estado. Em alguns momentos, o rei demitia o seu ministro. Demitiu vários ministros. E aí tentava aumentar o imposto sobre o terceiro estado. Você está percebendo? A situação está ficando crítica dentro da França. E não bastasse isso, entre os anos de 1786... Opa, aqui agora que eu reparei aqui, é 88. 1786 a 1700... Deixa eu fazer o poder de edição aqui, para arrumar isso aqui, atenção. Ah lá, agora ficou certo, 1788. Entre os anos de 1786 e 1788, nós vamos ter ali uma crise na produção de alimentos. O clima não contribui muito e nós vamos ter péssimas colheitas. Isso provoca pouco alimento, muita necessidade de alimento. Isso provoca uma alta nos preços. Sempre assim, não é? Se você tem pouco produto e muita gente quer aquele produto, isso provoca uma alta nos preços. E aí o preço dos alimentos começam a subir. E as pessoas agora não têm comida nas suas mesas. Está faltando alimento para a população francesa. Os impostos estão extremamente altos. E quando você olha para a corte, você percebe que os caras que não pagam impostos, eles estão torrando o seu dinheiro com festas, com glamour, com viagens. E isso vai provocando uma verdadeira revolta dentro dos franceses. E você não pode se esquecer do quê? Do quê? Do quê? Das ideias iluministas que estão circulando dentro da França. Não se esqueça disso. Por fim, eu coloquei aqui a crise administrativa. O que acontece? Muitos nobres não eram capacitados para serem ministros, mas eram. Eram simplesmente porque eram nobres. Então o rei, para empregar todos esses nobres no seu governo, chamava alguns deles e colocava em pontos cruciais do governo. Mas eles não eram competentes e não conseguiam buscar soluções para os problemas que a França estava vivendo neste momento. Meu querido, o bagulho está louco. A situação dentro da França está bastante complicada. E é aqui, nesse contexto, que a revolução vai explodir dentro da França. Mas esse é um assunto para a gente estudar na próxima aula. Só que é o seguinte, antes de encerrar, eu quero que você faça para mim o exercício da página 51 da sua apostila. Você vai ler um texto ali e tem uma imagem que eu gosto muito. Na próxima aula eu comento um pouquinho mais sobre essa imagem. Mas é aquela imagem de três pessoas. Você vai ver ali na sua apostila. Tem um camarada com os ombros arqueados e duas pessoas em cima dele. E esse camarada com ombros arqueados vai carregando essas duas pessoas. Hã? Será que isso aqui lembra alguma coisa? Faça o exercício. E na próxima aula nós continuamos. Grande beijo no seu coração e até lá! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar? O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Se dá correnteza, dá certeza de um futuro melhor. E aí